Cerca de 10 criminosos armados invadiram um barracão de café na rodovia BR-262, em Campos Altos. Isso aconteceu na noite da última quinta-feira. Os bandidos renderam dois vigias e roubaram cerca de 50 bags de café, em torno de 400, entre 400 e 600 sacas de café. O prejuízo pode chegar a um milhão de reais. Bem, de acordo com informações do portal TVKZ, os trabalhadores foram amarrados, mas conseguiram se soltar durante a madrugada e acionaram a polícia. Segundo as vítimas, os criminosos usavam capuz, dificultando a identificação. E até o momento, não há informações concretas sobre o veículo utilizado para o transporte da carga. A Polícia Civil realiza diligências para tentar identificar os envolvidos.